Psicólogos, coaches, enfim, podemos aprender com homens ímpios? Ou Cristo é suficiente, Ele é o refúgio para as nossas almas diante dos problemas, diante das direções que nós precisamos tomar em relação ao nosso trabalho, nossa carreira. Cristo é suficiente, a Bíblia é suficiente. Bom dia, graça e paz. Vamos lá, Salmo 7 de novo. Senhor, em ti me refugio, diante dos meus inimigos. O Senhor é o meu amparo, o Senhor que me dá proteção, o Senhor que me dá consolo, o Senhor que me fortalece, o Senhor que me livra de meus inimigos. Davi está dizendo, eu não busquei refúgio lá fora, eu busquei refúgio em ti. Ok, Tertuliano, um dos pais da igreja, disse assim, o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Com isso, ele queria dizer o seguinte, nós, cristãos, temos comunhão com a filosofia grega? Nós deveríamos ter? E a gente deveria refazer essa pergunta. O que a Bíblia tem a ver com a psicologia? O que a Bíblia tem a ver com os coaches? A gente pode aprender? Com homens ímpios? Com teorias humanas? Vamos começar assim. Acas era um rei lá em Judá. Ele viu o altar da Síria, que era uma superpotência na época. E ele então mandou que os sacerdotes fizessem um altar exatamente igual ao altar da Síria. Que coisa! Por que isso foi completamente errado? Porque Deus já havia dado lá no monte a revelação de como Deus queria o altar. Por que buscar no mundo o que Deus deu para você? Por que fabricar um altar, sendo que Deus já disse exatamente como você ia fazer um altar? Pois bem, eu sei, muitas pessoas falam assim. Ó, você não vai ao dentista? Por que não ir ao psicólogo? E aí, obviamente, eles estão dizendo que o psicólogo é medicina. É ciência. E não é. Mas não é, de fato não é. Mas, enfim. Por que você não vai ao dentista? Por que não ir ao psicólogo? Ora, porque a Bíblia não ensina como operar um siso. Mas a Bíblia ensina como lidar com a tristeza, com a ansiedade. A psicologia trata do comportamento humano. E a psicologia é ensinar a lidar com os problemas humanos. A entender a causa de suas angústias. A entender. Você vai em busca de uma explicação. Mas não é isso que a Bíblia se propõe a fazer? Dar uma explicação do por que sofremos, para explicar quem nós somos? Não é exatamente esta a função da Bíblia? É, Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é como espada que penetra, expondo os pensamentos, os designios do coração humano. Não é justamente esta a função da palavra? Expor o que está dentro? Explicar? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela que ilumina o caminho que a gente deve seguir. Não é justamente esta a função da Bíblia? É óbvio que é. A psicologia, ela faz, se propõe a fazer exatamente aquilo que a Bíblia se propõe a fazer. Portanto, como diz John MacArthur no seu livro Introdução ao Conselhamento Bíblico, e tantos outros, só tem um jeito de justificar a psicologia. Dizer que a Bíblia é insuficiente. Insuficiente. No Salmo 1, o salmista diz assim, não ande no conselho dos ímpios. A psicologia, ela surge, em essência, como uma alternativa à Escritura. Foram homens ímpios que odiavam a fé cristã e que não queriam consolo em Cristo. E eles disseram, não, a gente não precisa, a gente vai construir aqui a nossa torre de Babel aqui. A gente não precisa de Cristo, a gente não precisa da Bíblia. Isso é, em essência, a psicologia. Lembra que Jesus disse, quem não é por mim é contra mim? Então, apesar que hoje, os psicólogos de hoje podem dizer que não são contra, mas, em essência, as teorias foram desenvolvidas justamente em oposição à fé cristã, combatendo as ideias cristãs. Freud, por exemplo, dizia que a religião é uma neurose, é uma loucura. É uma loucura. Que, ele dizia que reprimir as suas paixões sexuais era a causa das neuroses. Então, por exemplo, um cara é casado e quer sair contra a mulher, ele tem que reprimir a si mesmo. Quem ensina-o a reprimir, a se reprimir? A Bíblia? A fé cristã. Mas Freud, entretanto, dizia que reprimir a si mesmo, suas paixões, era a causa de neurose. Então, assim, não faz sentido. O refúgio é Cristo. O conselho não ande no conselho dos ímpios. Nós vamos seguir o conselho dos ímpios. Quem não é por mim é contra mim, disse Jesus. Ou pense também nos coaches. Apesar de muitos se dizerem evangélicos, apesar de tantos coaches usarem versículos bíblicos, e isso também não significa nada, afinal, lembra? Satanás citou a Bíblia para Jesus. A base do que eles ensinam é essencialmente anticristã. É óbvio que eles falam coisas verdadeiras. Assim como até a psicologia fala, assim como até a igreja católica fala. A igreja católica também fala verdades. Não é porque a gente declara a igreja católica, ela é contra a fé cristã, genuína a fé cristã, ela é essencialmente errada. Isso significa dizer que tudo, tudo, do início ao fim, que eles dizem é falso? Óbvio que não. Óbvio que não. Alguns até dizem, né? Um mentiroso fala nove verdades para mentir na décima. Então, é óbvio que até na psicologia, até nos coaches, eles falam coisas verdadeiras. É óbvio que falam. É óbvio. Mas, em essência, é anticristão. Por quê? Porque, em essência, o coach, ele trabalha com a seguinte filosofia. Desejo de ser rico. E isso não é baseado na Bíblia. Porque a Bíblia, Paulo diz assim, aquele que quer ficar rico vai cair em todo tipo de concupiscência. E esse versículo que Paulo fala está naquele mesmo contexto de o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o que é amar o dinheiro? Paulo está dizendo aqui, ó, desejar ser rico é amar o dinheiro. Paulo não está dizendo que a riqueza é errada, que ter dinheiro é errado, mas amar o dinheiro, ficar sonhando em ser rico, diz Paulo. É errado. Não é errado ser rico, mas é desejado ser. Mas é errado desejar ser. Eu sei, não é contraditório. Por exemplo, Salomão, ele era rico. Mas lembra quando Deus falou para ele, Salomão, o que você quer? Aí ele disse assim, você pode pedir o que você quiser, Deus disse. Ele pediu sabedoria para cuidar do povo. Essa é a proposta cristã. Cristão, de verdade, ele deseja usar o seu trabalho para a glória de Deus, para ajudar as pessoas. Por meio do seu trabalho. Ajudar a sua família e ajudar o próximo. Essa é a proposta cristã. Não é só em ser rico. Essa proposta que você ouve na boca de tantos coaches, Pablo Marçal e tantos outros, que eles chamam de pensamento limitante e tal, você tem que desejar ser rico para ser rico. É o oposto do que Paulo ensina. E esses ensinamentos deles não vêm da Bíblia. Vêm, por exemplo, do livro O Segredo da Mente Milionária. Vêm do livro do Robert Kiyosaki, O Pai Rico, Pai Pobre. Em que ele fala exatamente isso. O pai pobre dele dizia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não era o pai pobre dele que dizia. Foi Paulo. É a fé cristã. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí ele dizia que o pai rico dele dizia o contrário. A falta de dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, todos esses coaches se baseiam nas ideias desses caras, não na Bíblia. Apesar de eles quererem dar uma máscara evangélica. Então, essa filosofia é errada. Mais uma vez, o dinheiro não é um problema. Pelo contrário. Na Bíblia, a falta dele que é sempre descrito assim como uma coisa ruim. É verdade. É verdade. Mas o dinheiro é essa coisa assim, ó. Quando você o deseja, ele pode se tornar uma maldição. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quantos médicos hoje estão dispostos a matar? Tudo por amor ao dinheiro. O desejo deles não é mais, apesar de eles fazerem um pacto lá, né? Jura e tal, servir e tal. Mas como eles amam o dinheiro, eles não amam as pessoas. Por exemplo, lembra a máfia das próteses? Os médicos operavam pessoas que nem precisavam, colocavam próteses em pessoas que nem precisavam. Pra quê? Porque eles ganhavam comissão. É o que a gente sabe. Eu tenho um parente minha que trabalha com médicos. E aí o cara tem lá que atender, ele trabalha na rede pública, 14 pessoas. É o contrato dele lá. Só que as pessoas sempre faltam. Então, sempre dá uma média de 11. E aí, esse meu parente aí, o que ele fazia? Faltava pessoas, ele encaixava outros depois. E aí dava 14. O médico via xingando. Por que que tá dando 14? Você tá encaixando pessoa aí, né? Caramba, mas o contrato dele era pra 14. Tá vendo? E sem contar o seguinte. Trabalha em 4, 5 empregos. Aí você chega lá e estão dormindo no plantão. Por quê? Porque é cobiça de ganharmos dinheiro. Então, por exemplo, os caras entram lá, tem uma fila de gente. O que que eles fazem? Atende rapidinho. Nem pergunta nada. Tá aqui um remédio aqui, falou de cabeça. Bom, porque aí ele ganha mais. Ele não ouve o cara, não ouve o paciente pra tentar entender. Porque um sintoma pode significar várias coisas. Mas não ouve. Tá nem aí porque tá preocupado com o dinheiro. Tá preocupado em desovar o cara rápido pra entrar mais gente e ele ganhar mais pela consulta. Entendeu? Então, esse é um problema. Esse é um exemplo. Quando você ama o dinheiro, você não vai amar as pessoas. A irmã da minha igreja. Contando que ela foi ao médico e o médico mandou ela fazer cateterismo. Ela foi em outro. O cara falou, não, tem nada a ver. Isso é um absurdo. Cateterismo é um negócio perigoso. Mas o que acontece muitas vezes? O cara, ele mesmo tem uma clínica e ele ganha. A máquina lá, sei lá, o exame é dele. Ele que faz o exame. Ou então, às vezes, ele indica pra fazer o cateterismo e ele ganha a comissão. Olha que coisa. Ele tá disposto a colocar a pessoa em risco só pra ganhar dinheiro. É isso que Paulo tá falando. Aquele que deseja ficar rico vai cair em todo tipo de concupiscência que afoga o homem na ruína. Então, o dinheiro é uma bênção quando ele não é buscado. Não é buscado. Eu sei, as pessoas dizem, ah, que absurdo, não sei o que lá. Mas, por exemplo, se eu falasse aqui, ó, gente, eu quero ficar rico, tá? Aí todo mundo fala, ah, não pode. Não, mas quem disse que um pastor não pode desejar isso? Ninguém pode. Não tô dizendo que você não pode ficar rico. Não é isso. Se eu dissesse isso, eu estaria dizendo que Deus fez Salomão pecar. Porque Deus, ou levou Salomão à tentação, porque Deus deu riqueza pra Salomão. Então, é um absurdo isso, de forma alguma. Mas, então, não é errado ser rico. Mas é errado colocar isso como alvo de vida. E, sei lá, é uma coisa totalmente idiota, pra falar a verdade, viu? É uma coisa totalmente idiota. Uma coisa é a pessoa que deseja. Poxa, eu queria uma casa maior por conta dos meus filhos. Isso não é o desejo de ficar rico, entendeu? É diferente. É o desejo de ter algo material pra suprir a sua família. É totalmente diferente. Ah, eu queria um carro que não quebra, pra que eu conseguisse produzir melhor. É totalmente diferente do cara que deseja o carro tal, porque, ah, eu venci na vida. Que estupidez. Então, é sobre isso que Jesus tá condenando, que Paulo tá condenando. E essa é basicamente a filosofia dessa galera. Tanto é que tá lá com o carrão importado pra te mostrar. Ah, que legal. Aquele carrão que via de regra, nem dá pra usar aqui nas ruas do Brasil, porque o carro é muito baixo. O carro anda 300 por hora, mas você só pode andar 100. Não tem rodovias como lá na Europa, que você pode andar 200 por hora. É um negócio totalmente idiota. Totalmente idiota. Não por acaso, a maioria desses carros de luxo, o cara nem anda. Então, você vê, é pura cobiça. É puro desejo pra impressionar os outros. Esses dias eu vi uma entrevista do... Como é que é aquele jogador? Ibrahimovic. Falando justamente isso. Olha, chega um nível de dinheiro que a pessoa quer ter, que é só pra se sentir melhor que os outros. Então, essa é basicamente a essência do coach. É vender droga como um traficante que lucra com a cobiça do povo, do vício do povo, o vício por dinheiro. Então, esses caras, eles não são bons conselheiros pra você. Eu fiz uma série aqui sobre isso, sobre dinheiro. Tá aqui no YouTube. Como que você tem aqui na Bíblia a maneira de você lidar com o dinheiro. Assista essa minha série. Afinal de contas, né? Muitas vezes eles chegam assim, ó, tá vendo? Eles ricos, né? Cheio da grana. Pra dizer, tá vendo? Eu tenho. Então, compra meu curso, você vai ser rico como eu. Isso aí eles chamam de prova social. Então, se prova social... Não tem prova social melhor que Salomão. Ele era o homem mais rico do mundo. E ele escreveu provérbios. Tá aqui, ó. Então, na minha série sobre dinheiro, eu falo sobre isso. Sobre como que a Bíblia fala da prosperidade correta. Qual é a prosperidade bíblica? Então, eu falo nessa minha série sobre dinheiro. Assista. Então, aqui eu citei dois exemplos hoje da psicologia e dos coaches como conselho de ímpios que a gente não deve seguir. A gente deve buscar o refúgio em Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome. Pedimos que a tua graça seja conosco. Que o teu Espírito Santo nos aconselhe. Afinal de contas, o Senhor é nosso refúgio. Nós não precisamos, como Acas, ir lá na Síria e imitar o mundo. Porque nós temos o que o Senhor tem a oferecer. Nós temos tudo o que o Senhor nos deu. A tua palavra é suficiente para que possamos enfrentar ansiedade, depressão. Para que possamos lidar com o nosso dinheiro, nossa carreira. O Senhor é o nosso Deus. Nós queremos seguir o Senhor. E não homens ímpios. Não homens ímpios que têm as suas ideias baseadas no mundo. Nós queremos seguir a tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém, gente? Aproveitem a promoção da Black Friday dos meus cursos. Os links estão aqui. Deus abençoe. Até a próxima.